Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Hoje vamos jogar Slider E.O. e eu tenho uma estratégia que vai ser infalível, pessoal! Eu tô sentindo que esse jogo vai ser épico! Então me acompanha nesse gameplay, vamos nessa! Então galera, bora jogar Slider E.O. e eu vou começar! Customizando a minha minhoquinha, vamos colocar aqui uma cor bem da hora Primeiro de tudo eu tenho que falar pra vocês qual é a minha estratégia Pera aí, deixa eu limpar ela aqui, zerei ela A minha minhoquinha vai ser assim, ó pessoal Pera aí, agora assim, 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 assim Tô acabando, tô quase acabando, pronto E a minha estratégia vai ser uma minhoca fantasma E por que uma minhoca fantasma? Simplesmente porque o fantasma, ele fica escondido Ninguém nunca vê o fantasma E se você vira um fantasma, o que acontece? Você dá no pé, você corre! Então dá as duas uma, ou eu vou passar despercebido e ninguém vai me ver Ou quem me vê vai dar no pé e eu vou conseguir ficar gigante comendo todas as bolinhas Ótima estratégia, né? Ó, ó, beleza! É, eu espero! Então vamos jogar Play online Já comecei aqui A estratégia tá sendo muito boa Eu tô parecendo um fantasma? O que vocês acham, gente? Tô parecendo, tô parecendo, sei lá Um ponto de exclamação Mas não, 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 não A estratégia era ser um fantasma Porque é tipo assim Quem vê vê só essa bolinha que eu pus ali pela cabeça dela E o restante fica invisível Porque, né, o fundo é preto Eu sou uma minhoca preta Tô me camuflando Então vamos tentar pegar o máximo de bolinhas Antes que alguma minhoca se enrole em volta de mim Porque vocês sabem que isso acontece com bastante frequência aqui nos gameplays, né? Então vamos comer bolinhas e bolinhas e bolinhas Tô achando até que eu tô crescendo rápido Olha lá, não vem Não vem que você é minha parente Não vem me devorar não Que você é meio parecida comigo Deixa eu tentar seguir Ó, lá vem Eu vou começar já Tentar seguir alguma, é... Uma trilha de bolinhas Porque essa é uma estratégia que eu faço com frequência aqui Isso daí eu aprendi com vocês E olha, eu levo pra todo o gameplay Seguir uma sequência de bolinhas faz com que... Com que você coma muitas bolinhas Em pouco tempo Então, o que que apareceu ali na minha cauda? Olha só, apareceu uma bolinha de novo ali Já repetiu uma vez a minha corba inicial Tá, estranho isso É um fantasma com uma cauda diferente Tá, ok Fantasma não tem cauda Vamos começar então A ficar maior agora Agora eu já tô... Olha, pra um primeiro Até que eu tô grande, hein? E eu senti uma coisa também Não sei se vocês perceberam Mas assim Cadê o pessoal que tá jogando? Tô achando que tem pouco player Ó, tem 475 cobrinhas online Ih, lá vem uma já Sai daqui Tá achando que eu tô à toa nessa vida, né? Tá achando... Ih, ela bate... Ha! Que tonta Ela bate... Falando em tonta Falando em tonta Passou uma ali que parecia um... Sei lá o que Um cometa Passou ali querendo me acertar Mas não conseguiu Eu não sei o que aconteceu ali Só sei que a minhoca bateu em mim Do nada Eu não fiz nada Nem fechei ela E ela pegou e me acertou Ó, eu já tô grande o suficiente Pra dar uma volta em alguma Se aparecer alguma bobona aqui Marcando bobeira Sendo pequenininha Óbvio, né? Porque eu não sou muito grande ainda Mas aí eu consigo dar uma volta Ou meia volta, né, pessoal? O que eu consegui primeiro? Tá ruim de trilha de bolinha Vocês perceberam também? As bolinhas tão meio, tipo, espalhadas por aí Tá meio ruim de trilha Vou tentar seguir uma daqui Agora... Agora apareceu uma trilha boa aqui Ih, o que que saiu voando ali? Ah, era uma mini minhoquinha Com um chaveiro na cabeça Com um penduricalho na cabeça Parecia que ia sair um pedaço dela Ó, apareceu já outra Mais uma vez Eu tô com um tamanho de Quatro, quinhentas agora Olha, velho Ai, sai, sai, sai Não vem, não Você não vem, não Me deixa quieta Essas pequenas, pessoal Ai, mas ela é pequena Não oferece medo Tá, não oferece medo Mas eu não vejo direito Essas pequenas Lá vem Essa tá grande, hein Ainda bem que ela Nossa, acertou em mim Ai, que maluca E aquela ali Ai, e aquela ali E agora essa acertou em mim Mas, gente Vocês estão com algum tipo De problema comigo? Minhocas me veem e acertam É porque o meu plano funcionou Elas não tão me vendo Será que é isso, galera? Pode ser A gente não deve duvidar Afinal de contas Esse foi o plano, né Essa estratégia foi essa Ficar meio invisível aqui Ou por todo mundo pra correr Ó, estratégia inicial Então deu certo Ninguém tá me vendo Elas tão acertando em mim A terceira eu acho Minhoca que acertou em mim Do nada Do nada mesmo Porque eu não fiz nada Tipo, não Não segui elas Não me enrolei nelas E elas que se acertaram em mim Bom, tô pegando aqui Uma trilhazinha Uma trilhazinha top Ó, essa aqui Achou que eu nasci ontem, né Eu achei que ela ia se meter Na minha frente E eu não ia ver Ok Peguei uma trilhazinha top Eita, nóis Essa tá grande Deixa eu sair pra cá Deixa eu dar no pé Uma coisa que eu percebi É que eu não comi bolinha Nenhuma de minhoca Nenhuma ainda Tô comendo só essas bolinhas Perdidas no mapa Nenhuma vez ainda Dessas que se acertaram Aqui em mim Que morreram aqui Eu comi as bolinhas Já perceberam, né Eu tô grande Mas eu tô grande na raça Eu tô grande Mas eu tô grande Aqui ó De ir na feira E comer bolinha alheia Quer dizer, alheia não, né Comer essas bolinhas aqui Do jogo mesmo Não comi bolinha de ninguém ainda Nesse gameplay De ninguém E tô bem grande Comecei a chegar à conclusão Que comer a bolinha Assim, de cobrinha Ai, meu Deus do céu E agora? Como faz pra chegar até ali? Se ela deu a volta em tudo Ai, que sem graça Ela tá grande Ih, falando em sem graça Deixa eu sair um pouco daqui Porque tem uma sem graça ali Bem grande, inclusive Ela enrolou Ela se enrolou tanto Em volta da comidinha ali Em tanto em volta das bolinhas Que ninguém chegou perto E ela tá tão grande também Que eu nem me arrisco Chegar perto Bom, vamos Nossa, uma minha parente Olha ali Ela é minha parente, gente Muito parecida comigo Só que numa versão pequena Eu sou bem maior Ok Olha aqui Aqui tem bolinha, hein Aqui tem bolinha Gente, eu já tô tão grande Que eu não tô vendo mais Com a ponta da minha cauda Ai, meu Deus do céu Sai daqui Sai daqui Tem a área das pequenas aqui Ai, lá vem Lá vem Essas daqui Elas se fazem de sonsa Elas ficam assim Pertinho De repente Elas aceleram E vão nessa frente Pena hora que eu falei Vocês viram? Tá cronometrado Quando eu falei De repente Elas aceleram E vão na minha frente Foi a hora que ela acelerou Mas eu fui mais esperto lá Nossa, que tontice, gente Era isso que ela queria fazer comigo Ia ficar ali do meu lado E daí acelerar Ó, tentou de novo Essa daqui não tá à toa na vida, não Ó, outra minúscula Ih, mas tá chata Nossa senhora Lá vem agora Ah, elas tão jogando junto Perceberam, né? Elas tão jogando junto Que palhaçada Que palhaçada Vai, tonta Vai Fazer questão De comer suas bolinhas Tonta Porque aquela ali Era sua amiga, né? Palhacinha Palhacinha da estrela Deixa eu pegar aqui Ai, meu Deus Mais bolinhas Mais bolinhas Mais bolinhas Mais bolinhas Ui, essa daqui O que que você fez? Ai, bem feito Bem feito Só pra deixar de ser Chatinha Que ela vem ainda atrás de mim Sai 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 que é tudo minha Ela bateu em mim Eu não sei o que tá acontecendo hoje Eu tô com Alguma espécie de campo Magnético Que as bolinhas As bolinhas As minhoquinhas Estão tudo vindo na minha direção E batendo em mim Vocês perceberam Já? Uh Ai, que sem graça Eu que acabei com ela Você vê Uhul Olé Olé Sua chatinha Mas tá Alguma coisa tá estranha Gente Acho que O que tá estranho É que elas tão Eita Vai Vai Ai, eu não vou pegar não Deixa Pode comer Façam suas refeições Comam a vontade Tô fora Será que eu vou pegar o game Olha, são um perigo Quando a minhoca tá grande demais Você fica meio lesado Você fica olhando Esse doce Olha como eu tô grande Daí vem uma pequenininha dessa Que para na sua frente Você Bum Bate Deixa eu ir mais pra cá Nossa, que susto Eu achei que a setinha Era uma mini Era uma mini minhoquinha Tô em choque, né gente Sentiram Deixa eu pegar aqui Nossa, dá pra ver Como eu tô grande Quando eu vejo uma outra Que, tipo Tá grande também Só que eu já tô maior Daí dá pra ver O quanto eu tô grande Vamos pegar mais bolinhas Vamos pegar mais bolinhas Pra cá Pra cá não tem minhoca Pra cá é bom de ficar Tá uma área mais segura Também não tem bolinha, né Fica meio difícil de crescer Porque também não tem bolinha Ui, quase Quase Ela ia se meter a besta comigo Eu vou Virei pro lado Eu acelerei pra cima dela E ela vai pro outro lado Sai Essa pequena aqui Tá chata Tá chatinha E elas sabem Elas sabem Elas vêm assim Olha, uma minhoca grande Eu ainda não sei tão grande O que eu vou fazer? Tentar que ela bata em mim É isso É isso que passa na cabeça delas Olha lá, eu falei Elas ficam se fazendo de lesada Olha Eu não sei jogar O que eu faço aqui? Daí você vai lá Pra acabar com elas Elas viram O que aconteceu aqui? Minha gente Fui, quase Ela bateu em mim Você sabia Que você não foi chamada Nessa conversa, né Só sem graça Olha, peguei mais um pouquinho Pelo menos E ela Vou dar de frente Porque ela não Ufa Uh, peguei o finalzinho Você não tinha visto Hahaha Eu não sei quem que chamou ela Minhoca bateu In É ela ainda Essa outra branquinha Pequenininha É, né Parece aquela Parece a minhoquinha Da Não, não é Não, acho que é sim O tamanho tá parecido Ela pode ter comido Algumas bolinhas Parece aquelas minhoquinhas Da fruta Uma goiaba Aquelas minhoquinhas Branca Olha que chata Sai daqui Chatinha Deixa eu pegar mais pra cá Gente, eu acho que eu tô Maior do que no último gameplay E detalhe Foi com uma jogada só Eu tô do tamanho 2.700 Ih, não 2.747 agora Uh, foi Ih, meu pequenininha Eu acho que foi O meu maior tamanho No gameplay Eu não lembro qual foi O meu recorde Do gameplay passado Mas provavelmente Se agora eu tô maior Vai aparecer Ali no final Tipo, ah, você bateu O seu recorde Uma coisa assim Eu tô pegando As minhas próprias bolinhas Se liga Eu dei uma aceleradinha Ali e peguei de volta Vamos pegar Olha essas mini Lá vem Ninguém chamou vocês Pra esse rolê E nem pra aparecer Nesse gameplay Sai daqui Minhoquinha Piquititita Sai daqui Sua Chatinha Uh, foi por muito pouco Nossa, esse player aí Deve estar gritando Lá agora Foi por muito pouco Agora que não acabou Comigo Eu falo Porque eu assim Quando eu tô jogando E acontece alguma coisa Eu seguro Assim A vontade Gente A vontade De dar um berro Quando acontece Alguma coisa parecida Fala sério Deixa eu pegar aqui Mais um pouco De bolinhas Eu já tô Eu já tô Mais no lucro Impossível Eu acho que eu nunca Joguei em gameplay Com uma minhoca só Isso Isso daí é um sinal Isso é um sinal Que a minhoca fantasma É sucesso A minhoca fantasma Foi super efetiva Ai, lá vem Uma nozinha Sai daqui Sai daqui Mini minhoquinha Não Ó, lá vem Lá vem Elas não desistem Olha Deixaram aqui pra trás Ninguém viu Mas oi Ninguém viu Que bom, né Que bom Que vocês não viram Mas eu vi Nossa, essa gigante Essa dá duas de mim Eu peguei uma trilha aqui Super de boa Provavelmente Essa trilha seja minha Ela tá tentando Dar a volta em mim Ou é impressão minha Eu acho que ela tá Tentando dar a volta em mim Melhor eu sair pra cá Porque pelo menos, né Não corro risco Aquela pequenininha Ainda tá me cercando Ô, chatinha Ó, peguei Peguei o caminho Peguei a trilha Daquela gigantona Peguei a trilha Dela E tô comendo Todas as bolinhas Dela Nossa, peguei uma trilha Boa agora Ó, sem fim Nossa, eu tô com mais De 3 mil de tamanho Caraca, aquela ali Tá brilhando por causa do quê? Ah, porque ela tá correndo Porque ela tá acelerando Eu não sei onde tá A cabeça dela Mas eu acho que é melhor Eu sair de perto Porque Se esteja onde estiver Se ela aparecer aqui É melhor que eu não esteja Mais por aqui Então deixa eu pegar aqui Esse caminho Esse caminho encantado Das bolinhas azuis Nossa senhora Será que eu vou chegar A 4 mil De tamanho Será? Deixa eu sair de perto Essa daqui Ela tá há tempos Me cercando Essa zoiodinha aqui Eu, hein Deixa eu sair daqui Estou sendo seguido Então é melhor vir pra cá Acabou A trilha Vou pegar essa daqui Vamos pegar Ela vai me cercar Meu Deus do céu Acelera Rubinho Acelera Acelera Ela tá tentando me cercar Nossa Eu não sei quanto Eu perdi de bolinha Muito Porque eu já tava Pra bater 4 mil Mas eu tive que correr Tanto pra fugir dela Credo Aí lá vem Ainda Ainda gente Nossa A cauda dela Tá aqui embaixo A cabeça dela Tá lá em cima A cauda dela Tá aqui embaixo Imagina o tamanho Que ela tem Eu, hein Deixa eu descer aqui Que aqui tá mais seguro Eu tive que correr tanto Eu já tava quase Com 4 mil Eu tive que correr tanto Que eu fiquei um pouco menor Tudo bem Pelo menos Tô vivo ainda E aqui por baixo Nem sinal de bola Ai O fim do mapa Não Volta Volta pro outro lado Volta pro outro lado Que aqui está O fim do mapa Eu não falei pra vocês Que esse jogo seria épico Gente Parece que eu tava sentindo Parece que eu tava adivinhando Que esse jogo seria épico E olha Eu acho que eu nunca consegui Fazer uma minhoca Tão grande em gameplay Quando eu não tô jogando Pessoal É fácil de fazer Porque eu não fico igual Uma matraca aqui Conversando Eu jogo quieto Vocês acreditam Que eu consigo jogar quieto De vez em quando é Principalmente quando eu não tô gravando Assim que eu não tô conversando Com ninguém Eu consigo jogar Com a boca fechada Mas aqui quando eu sei Que vocês tão me ouvindo Quando eu sei que a gente Tá assim jogando Assim junto E que vocês tão torcendo Por mim Daí eu não me contenho Eu falo, falo, falo E a gente fica batendo papo Tô pegando aqui Agora As bolinhas que restam Pra eu chegar a 4 mil Eu vou bater O meu próprio recorde Vai faltar tão pouco Vai comigo Ah não, não Não, não Essa pequena Não vai acabar com o meu recorde Ai meu Deus Outra Outra tá querendo acabar Com o meu recorde Ai eu quase bati Meu Deus Se eu tivesse batido ali Sério Eu ia chorar Eu ia chorar Pronto 4 mil 4 mil O que acontecer agora Pra mim é lucro Já cheguei num recorde Absoluto aqui 4 mil de tamanho Eu cheguei a 4 mil Olha o tamanho Que eu tô fazendo curva Aqui já Eita Que a minhoca fantasma É sucesso É top das paradas É hit Bom Agora pessoal Que eu já cheguei aqui A mais de 4 mil Eu vou pro tudo ou nada Eu vou Eu vou sim Deixa eu encontrar aqui Algumas minhocas Pra eu fazer uma batalha Principalmente Se ela for grande Assim é legal Vamos Ela vai fugir Não sei o que ela vai fazer Eu não acredito Que eu fiz isso Gente Cês tão assistindo Cês ainda tão aí Dessa vez foi época Hein gente Dessa vez foi época Eu fui pro tudo ou nada E eu ainda consegui acabar Com aquela minhoca gigantesca Que era maior do que eu Agora tem essa minhoca aqui Que ela que quer acabar comigo Então é melhor Eu ir pra esse lado Ah aquela verde Aquela verde morreu Uau Aquela verde chatinha Cara Esse jogo foi épico Esse Esse aqui Tá de parabéns Olha outra grande Eu vou meter a besta com ela também Quase Ela vai se enrolar Vai Ela acabou Olha Ela acertou a outra Ai nossa Por que que ela fez a curva Tão grande aqui Bom A hora que ela passar Eu acho que eu ainda Eu consigo comer esse finalzinho Aí consigo Peguei aqui o finalzinho E agora Onde ela está Porque eu vou pro tudo ou nada Com ela Vou aproveitar que ela tá aqui Perto de mim Ah ela tá acelerando Ela tá correndo Ah fala sério Eu acabei com aquela Que foi gigantesca E agora ela tá correndo de mim Cadê alguma maior Cadê alguma maior Do que eu Eu não tô vendo nenhuma maior Do que eu Mas aqui Não Ah Fala sério Quase Aqui Essa é grande Essa é grande Essa é grande Ai Mas tinha uma pequena No caminho Quase bate nela Ai Ai Aê Mais uma Nossa gente O que aconteceu ali O que aconteceu ali Não fui eu Agora aqui Não fui eu A outra foi Essa não foi Nossa senhora Gente Como é que é isso Como é que é isso Mais uma Mais uma Aê Muito bem Vamos pegar Essa daqui Gente Sério Ainda bem que tá Tá gravando aqui Porque Porque foi épico Sabe que uma coisa Que eu acho que vou fazer Ai Aê Uma salva de palmas Pra mim Só que esse jogo Foi épico Meu Deus Nossa e você que assistiu E quer que eu jogue mais Slidery ou aqui no canal Já deixa o seu like E escreva também Aqui embaixo Um comentário E você pode sugerir Algum outro jogo Pra jogar aqui no canal E vai ser super legal Fazer a sua sugestão Não se esqueça também De se inscrever E de ativar o sininho Das notificações Pra ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos No próximo vídeo Um abraço Do amigo Peter Tchau